E a gente muda de assunto agora. Amanhã acontece a chamada Black Friday, a temporada de promoções no comércio. E de olho nos descontos, muitos consumidores costumam fazer compras pela internet. Mas a polícia alerta para que o consumidor não caia em golpes e fique no prejuízo. A Black Friday dá início à temporada de compras de final de ano, movimenta o comércio e aquece a economia. Uma pesquisa realizada pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e pelo SPC Brasil, aponta que as lojas online mantêm a preferência dos consumidores. 77% das pessoas devem optar comprar pela internet. De acordo com a pesquisa, 61% das pessoas que trabalham esperam se manter conectadas durante o expediente para ficar sabendo das melhores ofertas. Já 40% dos consumidores pretendem passar a madrugada inteira conectados para garantir a compra dos produtos. Mas é na internet onde há o maior risco de fraudes. Por isso, é preciso ficar atento. As pessoas precisam ter alguns cuidados em relação aos descontos maquiados, ou seja, as lojas aumentam os produtos antes da Black Friday para anunciá-los por um preço menor durante o evento, fazendo com que os consumidores acreditem que estão realizando um bom negócio. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a tendência de compras online será ainda maior. O consumidor terá direito à devolução do produto no prazo de até 7 dias, bem como de trocá-lo em 30 dias. E deve tomar algum cuidado, todos os cuidados possíveis, para não afetar compras em sites falsos. Respeitar o seu planejamento econômico e estimular e desenvolver o consumo consciente. Não se deixar levar por ofertas muito atrativas que vão comprometer a curto ou longo prazo o orçamento e o consumidor acabar recaindo em uma situação futura de endividamento. Preferir também os pagamentos via cartão de crédito, justamente porque junto à administradora desse cartão poderá ser negociado um cancelamento ou estorno quando o consumidor for vítima de fraude. Evitar o pagamento por boleto bancário ou transferências bancárias em nome de pessoas físicas. Isso porque são grandes indícios de que o consumidor pode estar sendo vítima de fraude. Segundo dados da Polícia Civil, somente neste ano, de 1º de janeiro a 31 de outubro, foram registrados mais de 2.400 casos de estelionato no ambiente virtual. Desses, mais de 2.000 foram consumados, sendo 1.125 em Aracaju e 914 nos demais municípios. Um aumento de mais de 400% em relação ao ano passado. As vítimas deste tipo de crime devem procurar uma unidade policial e também entrar em contato com as instituições financeiras para comunicar a fraude. Para evitar cair nesses golpes, é preciso estar atento e tomar alguns cuidados. Comprar apenas em sites confiáveis. É possível verificar a reputação de uma empresa utilizando ferramentas como consumidor.gov.br e recrame aqui. Evite clicar em links de ofertas recebidas por e-mail, WhatsApp ou SMS. Acesse o site oficial da loja e procure a oferta desejada. Caso tenha sido vítima, comunique a fraude à operadora de cartão de crédito ou ao banco e solicite o estorno da compra. Procure a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência, levando consigo os comprovantes. Procure a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência,